O que é clássico que é clássico, você não pode desrespeitar o outro time, você não pode achar que o outro time tá morto. É um final de jogo tenso, é um final de jogo nervoso, como todo grande clássico. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Que grande lance! E se você tá em cidades pequenas, paga DVD pra acessar a internet? Assine Samba! Acesse o site do Esporte Interativo. É equilibrado o jogo. Digo sempre, difícil. Sabe muito, né? Sabe muito. Trabalha a bola no ataque. E você já imaginou ter uma camisa do Cristiano Ronaldo? Sair vestido por aí com a camisa do Cristiano Ronaldo pela vizinhança? Não fica na imaginação não, amigo. Confira isso e muito mais em www.shopping23.com.br. Agora você tem onde cobrar. É equilibrado o jogo. Digo sempre, difícil. É equilibrado o jogo. Digo sempre, difícil. Agora sim, tem que fazer ainda mais essa bola rodar com calma pra não ficar errando o passe do governo. Bem no desarme lá atrás. Pega bem na bola aqui pro setor defensivo. Protege bem na bola. Vale a pena você ficar ligado no melhor futebol do mundo aqui no Esporte Interativo na Band. Sobeu pra cortar a zaga. A chance agora. Escanteio, hein? Escanteio. É um grande clássico do futebol mundial. São B Happy给 ta frente. Toca a bola, tranquilo. Fim de papo desse primeiro tempo. O jogo está bom, é um dos maiores clássicos do futebol mundial, uma das maiores rivalidades do planeta. Rola, bola, vamos para os 45 minutos decisivos de jogo. É um jogo com grandes estrelas, com grandes jogadores. É uma grande competição que a TV Esporte Interativo traz para você. É, amigo. Um dia da caça, outro do caçador, né? Você tanto faz que quando leva tem que estar pronto para levar também. Esse canteio, hein? Esse canteio... Ainda vem a pancada! GOOOOOOOL! E você tá afim de ganhar um Playstation 2 no nosso plano de fidelidade? Usando o 21 do Embratel é muito fácil acumular pontos e trocar com prêmios incríveis. Anasce dos seus telefones agora mesmo no site do Esporte Interativo. Depois, quanto mais ligações com o 21... E você tá afim de ganhar um Playstation 2 no nosso plano de fidelidade? E você tá afim de ganhar um Playstation 2 no nosso plano de fidelidade? E você tá afim de ganhar um Playstation 2 no nosso plano de fidelidade? Ah! 30 minutos passamos nesse primeiro tempo, fez bem o corte, faz a defesa, tá mostrando que não é só nome não né André, não é só nome não, é bom goleiro, bem o desarma lá atrás E aí fez a falta, e a falta é perigosa, realmente bateu todo errado na bola, todo desengonçado Fez bem o corte, passamos de 40 minutos Grande passe Tenta se livrar do marcador É equilibrado o jogo Digo sempre, difícil E olha só que grande lance Protege bem a bola E aí o fim de papo, o ato do jogo tá tão entusiasmado com o nosso intervalo interativo que resolveu encerrar a partida E aí atenção cliente Tinho Agora você pode ganhar uma viagem Pra mim Tchau 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 Tchau